Fala galera, beleza? É de trazer o meu vídeo pra vocês. E galera, tô trazendo esse vídeo aqui, primeiramente eu queria me desculpar a vocês por eu não ter feito vídeos ontem. Eu não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, mas esse vídeo que eu estou fazendo hoje é dia 13 de janeiro de 2016. Ontem, dia 12, eu não pude postar vídeos porque tive que dar uma saída, fiquei muito ocupado, mas hoje eu já tô de volta. Inclusive eu já postei um vídeo aí no canal, se vocês já viram, de Rainbow Six. Então, acho que esse vídeo aqui vocês já devem ter notado o porquê, né? Bom, é daquele novo easter egg do GTA V que descobriram, aquele número secreto. Vamos lá, então, primeiramente vocês já devem conhecer, né? Mas eu vou fazer. Então, o celular do Franklin aqui tá verdezinho, né? Você vem em contatos, ligar. Aí 1, 999 3, 6, 7, 3, 7, 6, 7, 7, 6, 7. Celulares secretos. Ih, ó, galera. Explode alguma coisa na cabeça do Franklin e o celular dele fica totalmente preto, galera. Como se tivesse explodido o celular dele. Aí fica cinza, não fica mais verde. E estão dizendo que esse easter egg aí é o easter egg da primeira missão no prólogo lá, que tem que detonar a bomba, né? Com aquele celularzinho antigão. Acho que é o Trevor que usa pra detonar a bomba. É, o Trevor que usa. Então, aí falam que é isso. Então, vamos aqui de novo. 1, 999 3 6, 7, 3 7, 7, 6, 7 3 Agora não deu nada e pelo que eu tô vendo ali atrás do celularzinho dele Ficou a textura, o tema, né? Do celular, papel de parede Só que tudo cinza Como se a gente ativou o código Vamos de novo aqui 6 7, 3 7 6 7 Ó Explodiu novamente O celular dele volta e fica tudo preto Então, galera Isso aqui funciona em todos os personagens do modo história do GTA V, beleza? Os celulares deles Cada um tem sua cor, né? Laranja, azul e verde Ficam pretos Fica tudo preto depois que acontece isso Estão tentando descobrir mais coisas sobre isso Se Usarem alguma coisa Eu venho aqui no canal e falo pra vocês Então é isso, vou ficando por aqui Deixa que like se gostou Se inscreva no canal pra receber novos vídeos Me ajuda a chegar a 200 inscritos Está perto Falta pouco, galera Então é isso aí Vou ficando por aqui Valeu Falou Subtos Option Tchau, tchau.